O primeiro prêmio campeão das campeãs é Baronesa Beira Rio, criação de Eduardo Mascarenhas Brito, exposição de Antônio Almeida, Matos Filho, Aratonho, Itabu na Bahia, filho de Elfo do Porto Azul, na Charda de Paranambuco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL